Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para ir para o sem-le e há mesmo previsões para chegar no caso de reabilitação no chão-sol. Então, isso é fundamental para o momento. O caso de que o trabalho é o presidente da República e o mesmo, ele está para fazer isso. Ele começou muito muito e não avançou. E, muito mais, em deviação, nós capazes de ter asfaltos que começam lá, e ter muito tempo. É verdade, ele está em lente que o trabalho é mesmo, não é que o trabalho é de deviação, é terrassemente febre, isso é, 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 e o material, isso não tem muito tempo que ele vai fazer. Então, nós vemos que o material não é importante no desenvolvimento do PIA e, sobretudo, na forma que o presidente da República, ele mesmo, ele decidiu de repartir. Porque o problema do PIA é que o material, ele está concentrado na capital. Então, ele está todo o PIA, mas ele está todo para o boloso, para o traqueiro. Então, eu digo, ele está capaz de dizer, o conjunto de departamentos que já recevam e, se dá para紹 why ele está transferindo no E, de repente, o le kız em se ou não se adaptar. Então, você é um técnico que o mundo está bem no lado, o mundo está usado. Agora, o mundo do PIA é em grande parte, ele está começando a ação que o presidente knapparía e texto commencé a concretizar. Que ao nível da que o nosso guarda, a usina, a Gravel, a produzir, en attendant que a starta a começar a produzir, para permitir que a gente comece a continuar. Mas a certeza é que a realidade de hoje é que a disposição que ele prende para começar o desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país começou a permitir que a gente comece a acessibilidade, permitir que a gente comece a penetração, a comunicação, e hoje o Presidente da República está capaz de começar. Mas é que é fundamental para nós nos souligir. Isso para nós nos souligir, na fé onde é nacional, é verdade. Mas o importante para a imagem comuns, para a vila, para a búsqueda, é que tem trabalho que faz. É assim que o Presidente da República está em uma estratégia que eu mesmo é ameaçada. Ele anunciou que o mundo não só que a gente comece a construir, mas todas as ruas que podem ser metido, que podem ser adocadas, que a gente comece a construir uma asphalt para fazer uma estilo de novo. Então, a gente vai fazer uma asphalt, e o magistrado, que a gente vai fazer um ali, tem uma cidade para fazer um ali, e depois, parte de a gente colocar uma asphalt na vila. Então, nós vamos ter de ver que isso está fazendo no Tia Neu, na Anse Rouge, em São São Michel, na Enri, na todas as comuns que estão no departamento, e na todas as comuns que estão no país. porque lá é a boa estratégia, pois hoje nós somos capazes de produzir o próprio asfalto, nós temos o próprio usino de gavel. Então, nós pensamos que é o mais fácil hoje, com os mais que nós conseguimos, pois o internacional hoje não é decidido, então nós temos que vivermos com a eficiência. Então, agora, para o fato, nós temos que gestionar o que faz um material, gestionar o que faz de recursos de l'Etat. Nós agradecemos a todos os presidentes, que é o nosso presidente que trabalha com o Michê. A gente tem que fazer um trabalho, para que as weis nas, se continue, se continue, não se pode vamos começar. Nós devemos começar. Nós vamos começar. Se eu a finalizar, nós vamos fazer parte, mas nós temos uma preparação. Isso é uma boa estratégia, porque nós temos que receber um presidente, que é o filho que tem feito isso. E é só isso que nós também temos que fazer. Nós somos o presidente do depósito. E e não temos o presidente que estão lá já, que estão fazendo depósito, mas, justamente, nós temos que fazer um bom trabalho, Muito bom porque, justamente, nós temos uma nova nova, porque, gente, aqui, nós temos uma nova nova nova, porque, gente, aqui, nós temos uma nova nova, porque, gente, aqui, nós temos uma nova nova nova. O que é o mensagem? Bom, isso significa que o mensagem é que nós temos que fazer sempre, e, justamente, poderámos para aboutir e ganhar o mandamento. A parte de nós, nós temos dificuldades com as dificuldades, nós começamos a melhorar. A parte de nós, nós não estamos passando com nós, não é a mesma coisa. Nós temos uma boa mudança. Nós temos uma boa mudança para nós mesmos, porque a rotura começa a melhorar. E nós temos uma dira para aprender a partir de se a perdão ou a partir de se a naiva. Nós temos uma boa mudança para nós mesmos. Nós temos uma mudança para nós mesmos. Um resultado é um sucesso. Continue um bom trabalho. M κ. Eu sou amigas. Nós gostamos de ser um bom trabalho porque nós temos um bom trabalho porque nós temos um bom trabalho. Se nós gostamos de ser um bom trabalho para ter de fazer isso. Nós temos um bom trabalho para trabalhar lá. Nós estamos aqui, Adriano, Elisabeth. Nós temos um trabalho que continua a fazer, nós estamos aqui. São 3 anos e agora, como é o Puele e 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 o Asfalto, que é o Filme e Te. Já saíram desde dezembro, antes da Fete Immaculée Concepciona, e nós falamos com os habitantes que querem que o trabalho continuem, que são o saco já feito e que é que é o Tecnicia e 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 o Filme, que é o Tecnicia e 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 já não te souligno 20 imagens e o Nord-Ouest é o departamento que é tratado de um parentes e o Nord-Ouest tem um solange tem um solange e tem um solange e o que é isso é isso que a fazer um pouco a autoridade tem uma possibilidade para que você é capaz de viajar em uma boa condição em todos nós e o Nord-Ouest é o espaço que nós queremos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto